Beleza, já estou aqui na frente. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que bom que está seguro. Alhamdulillah. A primeira de muitas conquistas, Bassi. Só podemos torcer. Ainda há muito trabalho a ser feito. Enquanto nos concentrávamos em Alhu, Fulad esquadrinhou a cidade silenciosamente para descobrir onde poderíamos construir mais sedes. Encontrei moradias em três distritos que são muito modestos. Thabid e Rebeca chegaram de Alhamut e foram para Al-Abbasiyah e Khark. Irei para Sharqiyah em breve. E eu me juntarei a Rebeca em Khark, onde a corrupção é tão comum quanto o ar árido. Fale com Abu Jafar sobre algumas coisas nas quais ele está trabalhando e depois venha nos encontrar. Dê uma olhada, Bassi. Talvez eu tenha alguma coisa do seu interesse. Vamos ver. Desbloquear uma nova ferramenta. Dado tranquilizante, capaz de adormecer o alvo. Esse daqui é bom, hein? Bomba de fumaça. Desmodificado para ver. Esse aqui também é muito bom. Armadilha. Vamos ver como é que funciona. Joga lá. Chega lá e é letal. Criador de ruído. Capaz de adormecer o alvo. Desmodificado para provocar envenenamento. Mas a bomba de fumaça também é bom, hein? Vamos na bomba de fumaça? Isso deve ser útil. Muito obrigado, Armad. É Abu Jafar. Ah, está brincando. Só uma vez ou outra. Araca Larricã Abu Jafar. Se cuide. Igualmente, Bassi. Beleza. Nova ferramenta bomba de fumaça. Novo caso. Vamos abrir o menu de investigação para ver. O líder da ordem é uma pista com fumaça extensa de um líder da ordem das anções em Bagdad. Ah, está envolvendo o centro agora. Vai abrir outras para poder encontrar o que eu quero. Halafa, líder da ordem. Eu preciso de muitas pistas ainda. Acompanhar. Assino de Nihal. Tem essa daqui. Bate a sede. Qual que eu já estou acompanhando? Ali é a carta. Encontre AK. Encontre Fulad. Eu acho que é melhor fazer essa daqui, não? E essa. Já foi. Nível atingido aprendiz. Há várias séries dos ocultos disponíveis agora. Ótimo. 600? Será que tem viagem rápida? Ah, não, é para cá. Não, não tem. Mas como eu não estou sendo procurado, acho que dá para ir de boa. Os rápidos de ferramentas. L2, triângulo, quadrado ou X. Tá, entendi. Esse aqui é o lugar que eu não posso... Tem que dar a volta. Ou... Ir por aqui. Ah, tem uns negócios aqui para pegar, ó. Ah, agora já tem essa... Essa pontezinha aqui, ó. Ela tem que ir para lá. Ah, mas tem um baú dando mole aqui. Será que ele pula? Já era. O baú dando mole agora é meu. Você não me viu, não tem como você ter me visto. Até quando consegue se esconder, cardíceo? É, mas ele está olhando para cá. Se eu der mole, ele me vê. O botão de damasco, eu não tinha descoberto já esse lugar, não. Para mim, ele já estava mais do que descoberto. Ah, era só a munição. Eu tenho que ir de boa, porque aqui tem inimigo pra caramba. O que é isso? Pé de coelho. Pernalho de pavão. Essas coisas eu posso vender, então... Vai valer a pena uma hora ou outra. A munição está cheia. Eu vou ter que dar um jeito de jogar alguma coisa lá. Ah não, eu joguei a bomba em mim. Não, não é isso. Apertar o círculo, o cara é bomba, mas ela não é jogada ali. E tem um cara embaixo e outro em cima ali. Mano, esses caras me viram. Pronto, já foi suficiente para ficar amarelo. Só uma pista. Traz para cá, traz para cá, traz para cá, é isso. E tem mais um ali, ó. Não falei. Só que antes. Deixa eu ver o que tem aqui. Pernalho de flamingo. Pernalho de pavão. Pernalho de pavão. Tá, deve ter outro... Ah, tem uma escada. Bem melhor pela escada. Como é que... Não, R3 é o foco. Não, R3 é o foco. Vai, 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 vai. A vigilância vale a pena. Pera aí. Vou te silenciar. E o outro nem viu É, viu depois, né Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa pegar O mesão tá cheio, tá de boa Eu tenho que descobrir como tocar essa bomba Pena de pavão Ei, o que aconteceu? Bora, amigo, vem ver o que aconteceu Eu te conto Tem mais um cara ali em cima Não, mas ali é munição Eu já tô no máximo Como é que eu faço pra poder Não, é no inventário Talismã, eu tenho um Equipar Que alcança a classificação de aprendiz Tá A dábia Eu tenho outra? Dano 30, dano de defesa 30 Dano 21, dano de defesa 36 Não Vou ficar com a minha Traje Eu posso alterar Posso melhorar Visite um alfaiate O que tem na bolsa de novo Diagrama da melhoria de alguma coisa A habilidade é só que eu só tenho um ponto Então não dá pra usar ainda O que tem na bolsa de novo? O que tem na bolsa? 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 O que é isso?